E aí rapaziada, como vocês estão? Hoje vamos fazer uma caminhadinha por dois lugares Primeiro o Templo da Lua e depois o Templo dos Macacos Estamos aqui no Mercado Rosas Pata E vamos pegar nosso ônibus ali no ponto de ônibus No Mercado Rosas Pata Bom, o trajeto até o templo Nós vamos pegar o ônibus aqui E vamos descer exatamente lá em Kenko No sítio ecológico de Kenko Bem na porta de entrada Daqui até lá uns 20, 25 minutos de ônibus O ônibus é um sol E vamos tomar o ônibus chamado Huerto Vou colocar a foto aqui para vocês E é isso Bora lá pessoal, vamos lá conhecer esses dois lugares Agora a gente está aqui no sítio ecológico de Kenko E vamos seguir aqui pela sorrazinha aqui atrás E vamos caminhar um pouquinho Para chegar até o Templo da Lua Bom, é isso Vamos lá pessoal É isso Música Na área de Sacsamã, o templo da lua fica logo ali atrás, o templo dos macacos fica ali embaixo, uns 5 minutos caminhando, e lado, outro lado, fica Inquitama, vamos caminhar aqui um pouquinho, para vocês poderem conhecer todos esses pontos turísticos. Música Música Pessoal, acabamos de chegar aqui no templo da lua, que está aqui atrás de mim. Bom, esse templo pessoal, no período Inca, ele foi um templo dedicado a fertilidade, segundo alguns cronistas, a parte interior dele tem o formato de um útero. O interior do templo pessoal, que está ali na frente, a gente pode ver aqui uma portinha de entrada, ali dentro é uma caverna onde se realizavam os cerimoniais. E lá dentro, não podemos entrar, está proibido a entrada agora, lá dentro tem uma mesa esculpida e na parte superior tem uma entrada de luz. Então, em certos períodos dos anos, eles faziam os cerimoniais aqui, e também faziam os sacrifícios de lemas, especialmente lemas de color negra. Ali na porta, ali na porta, ali na porta, que a gente não consegue ver daqui, mas ali tem três animais esculpidos. Um é a serpente, o outro é um puma e o cóndor. Esses três animais, eles representam a trilogia Inca, e nos principais templos, a gente sempre vai encontrar esses três animais. E eles falam que somente as pessoas, os Incas, com muito conhecimento, muita sabedoria, poderiam entrar nesses ambientes, onde existiam esses três animais. Bom, a serpente, significa a Pachamama, ou seja, a Mãe Terra, quer dizer, a pessoa que recém está aprendendo e caminhando. Depois o puma, que significa agilidade, inteligência, sabedoria. E por último, o cóndor, que significa o alto nível, a pessoa que já está em paz consigo mesmo e já está em união. Com o universo e os deuses. Visão bonita. Lá atrás, temos Cusco. Aqui a gente está na parte de cima do Templo da Lua. Gente, como eu falei a vocês, aqui encontramos várias imagens de cóndor, puma e a serpente. Aqui na parte de cima do Templo da Lua, aqui a gente consegue ver o corpo do puma, com as suas patas aqui e aqui o rabo. E aqui, já está bem desgastado, está uma serpente e um cóndor. Uma coisa interessante. A gente vai encontrar, tanto aqui no Templo da Lua e depois no Templo dos Macacos, imagens. E somente, a gente vai encontrar somente os corpos. As cabeças, naquele período inca, eles faziam as cabeças de ouro. E aí com a chegada dos espanhóis, eles saquearam, tiraram todas as cabeças e levaram embora. Gente, agora a gente está aqui na parte superior do Templo da Lua e aqui a gente vai encontrar muitas portas. Porém, essa aqui em especial, a gente vai encontrar em algumas portas sempre três níveis. Como a gente pode ver aqui, o primeiro, o segundo estaria aqui e o terceiro mais acima. Não está mais aqui porque com a chegada dos espanhóis, eles destruíram várias coisas. E os três níveis, eles representam o que? A trilogia. Então, o primeiro nível, a serpente. O segundo nível, o puma. E o terceiro nível, o cóndor. Então, segundo os cronistas, para entrar nestas portas espirituais, somente os incas com uma maior pureza, que tinham uma maior sabedoria, poderiam entrar por essas portas. E em especial, esta porta, segundo também os cronistas, ela era uma porta espiritual, que levava a uma passagem para outros mundos. Gente, ali embaixo, vocês estão vendo aquela pedra, vou marcar aqui com o dedo, tá? Em vários templos, sempre vamos encontrar algum ponto, alguma característica, algum objeto assim, que, dizem os cronistas, eram utilizados como uma marcação, com alguma estrela, tá? Então, no período que ocorria o sacrifício, tá? De uma lhama, de um macaco, eles esperavam a estrela se alinhar justamente com essa pedra. Aí, marcava o tempo exato para se realizar o sacrifício. E aí E aí E aí E aí E aí